Desgraçadores do bairro volto Criminoso associado Traficantes cadastrados homicidas De que valem, senhores, as mortas vidas? Agora não! Parem, parem, por favor! O Júlio! O Júlio? Onde está o Júlio, Judite? Raquel! Ela pegou-se à minha pele Ela pegou-se à minha boca Ela pegou-me a vida E a vida tornou-se pouca Fez-te o primeiro cigarro que fomei O vinho que primeiro bebi A primeira mulher que olhei O primeiro teatro que vi O receio de ser já homem O teu corpo O meu medo O vazio E já o nada A primeira o pecado Minhas lágrimas Minha ofensa Ela pegou-me a vida E a vida Era uma doença Era uma doença Ela pegou-se à minha pele Ela pegou-se à minha boca Ela pegou-me a vida E a vida tornou-se pouca Posta a minha primeira música A loucura A obsessão O meu palco A minha vida A minha primeira canção A sua Diz-te aí, alvos dos reis, um par de luxo, duas vedetas do crime. A senhora não me passa de uma atriz secundária, uma vulgar traficante de éter e coca que apenas envenenam umas papiões ingênuas e uns efeminados clubman. Eu sou um profissional, um engenheiro de crédito formado em Oxford. Conheço os croques que falsificam o seu diploma. Conheço todos os meandros das suas negociatas negras em Angola. Conheço a si, senhor engenheiro, alvos dos reis. Sei o que vales e o que precisas de mim. Eu não preciso de si para nada, minha senhora. Eu não preciso dos seus paraísos artificiais. O verdadeiro paraíso está em Angola. Figuerista, burlão! Calce! Eu não sou um burlão. Sou um patriota. Se Portugal é um país pobre, sem Portugal nunca há dinheiro para nada. Só há uma solução. Criar dinheiro! Dinheiro! E onde não há dinheiro, eu invento dinheiro! Para fazer dinheiro, é preciso ter dinheiro. Eu tenho o que tu precisas. Uma ação à pátria de cadentes, nomeadas em indústrias, em comércio, irá renascer. Irá construir 200 mil casas, irrigar o Alentejo, criar um novo corporativismo, enviar milhares de famílias para Angola, para Moçambique. É preciso salvar Portugal de uma morta dilutante e inadiável. O senhor é um doido! Veja-me. O senhor é um gênio! O que queres saber? Tudo! Mostra-me o teu poder! Leva-me ao teu inferno! Debaixo deste hotel, debaixo deste hotel, há um túnel secreto, no Avenida Palace, ao Palácio Fogó. Há um vacino! É ali o meu reino! O reino de Alves dos Reis! O meu reino é o reino da mentira, o meu reino é o reino do sonho, o meu reino é o reino do teatro, o meu reino é grande, genial, medonho! Vem! 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 Um morro não Vai! Vai! É um mundo muito maior do que este Há outro mundo para aqueles que não morrem Vai! Vem! Vem que há morte e há festa Há um sonho de um poder E o poder pode matar um homem O sonho não faz mal A na testa que é brinca O sonho é tão grande A noada e a na tenda O vais a casa e o depois já é tarde Ou és um louco ou és um covarde Vem! Vem! É um mundo muito maior do que este Há um mundo para aqueles que não morrem Vem! É um crime que há morte e há festa Há um sonho de um poder poder matar um homem Vem! Vem! É um crime que há morte e há festa Há um sonho de um poder poder matar um homem A na testa que é brinca A na testa que é brinca A na testa que é brinca É um crime que há morte e há festa Há um sonho de um poder poder matar um homem Rídículo! Pobres dos reis! O messias que quer transformar Portugal não passa de um pequeno burguês enlouquecido para as febres da África Construiu uma maquineta insignificante para reproduzir mediocramente! Notas de 500 mil reis! Já ouviu falar que o Banco de Portugal emite dinheiro sem ter o seu valor em ouro? Ao pé do Banco de Portugal, o senhor não passa de um aprendiz de feiticeiro. O que é que a senhora me está a tentar dizer? O dinheiro português é impresso em Londres, meu caro. Em primeiro lugar, é preciso estudar minuciosamente a assinatura do vice-governador do banco, o nosso deputado Amândio Pereira. Deixe-te tornar íntimo da amante dele. Assim vais ter acesso ao papel timbrado do banco. Depois forjar uma carta confidencial e urgente à casa Waterloo & Sons, pedindo uma emissão secreta de uma série de notas. Após estes simples preparativos, embarcaremos Alves dos Reis. Rumo a Londres!